Neste canal, compartilho minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participo de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel. E trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo. Como que é o modelo de negócio do Atibank? Como que vocês estão se encaixando hoje, tanto em diferenças relacionadas aos outros players, quanto também ao seu negócio. Mas antes de responder, o pessoal que está chegando agora, eu já peço, olha, deixe seu comentário aqui embaixo. Se você tem uma dúvida, quer saber mais a respeito desse ambiente de inovação, startup, fintechs, deixa aqui e aproveite a participação do Marcelo Salomão para esclarecer alguns pontos para você. Peço também que já curta e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Marcelo, então como que eu faço e como que é esse modelo de negócio do Atibank que as pessoas podem, inclusive, estar aproveitando como oportunidade de negócio? Mas de forma bem resumida, quando nós fizemos um benchmark com os grandes players, olhando o Nubank, o Original, o Inter, os CCs, que são grandes bancos e são referências para a gente, uma coisa me incomodou muito. E eu sou cliente no Nubank. Tem uma coisa que me incomoda muito, que é a falta do contato humano. Então nós olhamos o modelo como eles trabalhavam, quando nós fizemos o estudo, como todos os bancos digitais trabalhavam, e nós falamos assim, bom, eu acho que o modelo é interessante, o modelo funciona, mas precisa ter um contato humanizado. Dentro desse contato humanizado, e dentro da expertise que nós tínhamos de franchise, nós decidimos, então, criar um modelo de franquias, onde o franqueado, ele é como se fosse o gerente da agência na cidade dele. Então, o André, que está em Santa Cruz do Rio Pardo, numa cidade de 40, 50 mil habitantes, ele compra a franquia do DotBank, e opera como se fosse o gerente da agência em Santa Cruz do Rio Pardo, oferecendo produto e serviço de uma forma humanizada, dentro da rede de relacionamento dele, mas com a tecnologia e os atendimentos todos digitais. Então, nós fizemos um mix do digital com o atendimento humanizado. Mas isso aí dessa humanização, Marcelo, eu vejo que vem muito dos Estados Unidos também, porque a tecnologia é comodidade. Então, você ter um banco, por ter um banco, é tecnologia pura. Agora, as empresas que estão compreendendo o valor da humanização, eu acho que esse é um ativo que poucos estão compreendendo como utilizar para se sobressar. Então, acho que esse é um dos pontos principais. Mas eu vejo no canal do YouTube, para quem não segue, segue lá, tem alguns vídeos relacionados ao DotBank também, falando a respeito deles. Mas hoje, se eu quero montar uma fintech, qual que é o primeiro passo? Tem alguma tecnologia ou linguagem de programação, banco de dados que eu devo ter uma atenção especial para montar uma empresa nessa área? Hoje, quando a gente fala em fintech, a gente precisa entender qual que é a dor que vai resolver. Então, por exemplo, se for para a linha de banco digital, existe a lei 12.865, que é a lei que nós estamos respaldados, que é a que permite a gestão do dinheiro de terceiros. Ou seja, você coloca o seu dinheiro na minha conta, eu faço uma gestão de pagamento e recebimento para você. Se você falar que vai para uma linha de antecipação de títulos irrecebíveis, talvez você vai ter que ir para uma validação junto à CVM, você vai ter que montar uma securitizadora, você vai ter que... Enfim, o primeiro passo para você montar uma fintech é entender para qual caminho você vai e aí, a partir daquele caminho, buscar a regulamentação do setor. Porque esse setor, principalmente, eu acho, eu não conheço o mundo todo, os setores econômicos do mundo todo, mas o Brasil é altamente regulado quando a gente fala em dinheiro e investimento. muito mais regulado até que Estados Unidos, que Sul, isso e tudo mais. E o Brasil tem um modelo bancário, tecnológico, muito consolidado. O Brasil é referência no mundo quando a gente fala disso aí. Então, assim, o primeiro passo é estar dentro, entender a legislação, entender o ambiente que você tem para decidir qual caminho que você vai seguir. O segundo passo, que é a parte de tecnologia, aí nós temos um universo de tecnologia muito grande. Eu entendo que não tem mais sentido você não ter tecnologia desktop. Eu acho que hoje é 100% SaaS. Então, assim, o cara que tem dificuldade de internet, o cara que tem dificuldade de acesso e tudo mais, esse cara está fora do ecossistema de fintech. Ou seja, ele tem que, a tecnologia precisa ser SaaS e ele tem que pensar em mobilidade. Por quê? Já está muito, muito mais do que provado que a liberdade de trabalho é o que a nova geração, os mini-news e a geração Z, é o que os caras estão procurando. O cara quer morar na praia e quer trabalhar à distância. Mas a tecnologia em si, a gente não tem muito apego. O que é importante? O importante é, se você for desenvolver para aplicativos, para celulares, que você tenha consciência que você vai ter que fazer para iOS, vai ter que fazer para Android e talvez para Windows. Porque se você não fizer para os três, talvez você pode perder uma fatia de mercado. Ah, mas eu, por exemplo, eu não conheço ninguém que tem celular Windows, mas ainda existe, toma uma fatia de mercado. Exatamente. Agora, se você vai por uma linha SaaS, se você vai programar em PHP, se você vai programar em Java, se você vai, que banco de dados você vai usar, se você vai colocar um servidor no Brasil ou um servidor fora do Brasil, aí são decisões estratégicas que você tem que ter um CTO estruturado, um CTO com conhecimento que possa dar estrutura para a escalabilidade. Então, nós aqui no DotBank, por exemplo, nós ainda não batemos mil contas correntes, nós estamos próximos de bater mil contas correntes, mas nós estamos preparados se amanhã virar a chá, por exemplo, a partir dessa audiência, se chegar mais mil contas, nós estamos preparados, porque é só aumentar a capacidade de servidor. Perfeito. Preparado para essa escala também. Neste canal, compartilhe minhas vivências e experiências reais em negócios. O papo aqui é de empreendedor para empreendedor. Participe de empresas no Brasil, no Vale do Silício, na Califórnia, Estados Unidos, e também em Israel, e trago assuntos relacionados à inovação, disrupção, empreendedorismo, dicas e sacadas para você implementar no seu negócio hoje mesmo. Inscreva-se no canal e receba em primeira mão o nosso conteúdo.